Me conheces bem Sabes quem eu sou E mesmo assim me amas Mesmo sem merecer Teu amor me alcançou Mergulhado estou Em Tua graça Teu amor quebrou os grilhões Teu amor me fez viver outra vez Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez teu filho E eu não sou mais orfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama E ele é tão bom Eu não sou mais orfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama E ele é tão bom Eu não sou mais orfão Não, não Eu tenho um pai Eu não sou mais orfão Eu não sou mais orfão Não, não Eu tenho um pai Eu tenho um pai Teu amor me fez livre Teu amor me fez livre Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez ser livre Teu amor me fez ser tão livre Eu não sou mais orfão Eu não sou mais orfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama E ele é tão bom Eu não sou mais orfão Eu tenho um pai E o meu pai me ama E ele é tão bom